A Maria trouxe os netos e bisnetos para uma tarde divertida no Mutirama, um lugar de muitas lembranças para ela que esteve aqui pela primeira vez aos 12 anos de idade. É muito bom, né? Doces recordações, né? Os netos aproveitaram a última semana de férias. Eu já vim mais de três vezes, foi muito legal aqui, eu gosto muito. Já brinquei muito, já fui no bate-bate. Aproveitar, né? O que fazer depois? Nada, só ir para as aulas. Natan e Giovanna aproveitaram até o último minuto. E estavam prestes a subir no brinquedo preferido, a Roda Gigante. Foram com a mãe e a madrinha curtir os últimos dias de férias. Qualquer programação feita com alegria, junto com os filhos, né? Eles estão muito felizes, vai voltar às aulas com chave de ouro. O Parque Mutirama tem batido recordes de público no mês de julho. Na tarde desta quarta-feira, a movimentação foi intensa nas principais atrações. Já fomos no avião, já fomos no trenzinho, já fomos no castelo, já fomos no carrossel. Quase todos! Até os maiorzinhos pegaram carona na diversão. O ambiente arborizado é um convite para piqueniques e descanso sob as sombras das árvores. Fizemos um piquenique mesmo hoje, a galera toda. Nos primeiros três finais de semana de julho, o parque superou o número de visitantes registrado na temporada de férias do ano passado, que foi de 90 mil pessoas. O Mutirama promove pela terceira vez o projeto Bilheteria Solidária, que arrecadou nas edições de 2021 e 2022 mais de 30 toneladas de alimentos. A ação é incentivada pela administração municipal, mesmo que a entrada no parque seja gratuita. O parque Mutirama fica aberto de quarta a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 da tarde. A Osana passou o dia no parque. E se ela ainda tem energia para mais? Ah, tem de sobra! Para ir embora, a gente está muito cansada. Agora para brincar, não.